Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Vídeo de hoje, eu tô bem ansiosa porque a gente vai fazer um banho de brilho caseiro. Eu nunca fiz isso antes, é uma receita caseira que a gente vai fazer. Eu nunca fiz, então eu tô bem ansiosa. Já vou aqui pentear meu cabelo, passar um pré-shampoo pra gente começar, porque eu quero ver se esse negócio dá certo, porque se der certo eu vou fazer toda semana. Eu vou começar penteando aqui o cabelo, de baixo pra cima. Ó, então meu cabelo tá assim, as pontas estão bem feitas, eu não cuidei muito dele essa semana, então tá assim, tá bem feio, por isso que eu quero dar esse banho de brilho hoje pra ele ficar bem bonitão, sabe? Vou usar essa máscara de manga da Scala, que tá quase no fim. Se Deus quiser, eu vou acabar com essa máscara, tem um cheirinho muito gostoso. Eu vou passar ela com o pré-shampoo. Essa quantidade aqui, mais ou menos, eu acho que já dá. Então eu vou começar a aplicar ela no meu cabelo. Bom, gente, então eu começo já enluvando o meu cabelo, mecha por mecha. Eu ia fazer um banho de brilho nesse dia, mas independente da receita que você vai fazer, você tem que aplicar o pré-shampoo, tá? Pra ele já ir cuidando e protegendo o cabelo. Deixo agir 20 minutos. Enquanto a gente vai fazer a nossa receita. Eu peguei recipientes de plástico, tá? Então um copinho e uma colherzinha. Coloquei três colheres de máscara, aquela mesma máscara de manga, porque pro meu cabelo eu achei que era o suficiente. Açúcar, que eu amo pôr nas minhas receitas, porque eu acho que deixa o meu cabelo com muito brilho. E coloquei o café, que é a estrela dessa receita, né? Que eu nunca tinha usado em receita nenhuma. Então eu coloquei e fiquei bem curiosa pra saber o que ia dar. E uma colher de óleo de coco, que é maravilhoso pro cabelo. O óleo de coco dá brilho, ajuda a nutrir. Mas você pode trocar também o óleo de coco pelo azeite, pelo óleo de abacate, óleo de semente de uva. Enfim, o óleo vegetal aí que você tiver, tá? Você vai colocar aí na sua receita pra ajudar a dar aquela nutrida no cabelo. Mexe muito bem tudo isso pra todos os ingredientes se misturarem. Vocês viram aí que como eu sou desastrada, eu já fiz aquela sujeira básica, né? Mas então a gente vai misturando tudo e vocês vão perceber que fica uma receita bem bonita, assim. Fica bem consistente, sabe? Não fica aquela coisa líquida chata de aplicar. Saindo do banho, então, vou aplicar a receita. Lá no banho eu lavei o cabelo com esse darling aqui, ó, que é muito cheiroso. Inclusive, ele tá na lista dos meus top 5 shampoos favoritos. Vou deixar o link aqui nos cards que eu gravei um vídeo pra vocês. Agora, eu não vou pentear o cabelo. Eu sempre penteio quando eu vou aplicar, mas se eu pentear agora, vai encher a minha escova de café, né? Então, eu vou aplicar com o cabelo embaraçado mesmo. E a mistura fica bem bonita, né, gente? Ó, bem consistente também. Vamos lá, tô curiosa pra ver se o negócio vai dar certo. Começando, então, a aplicação. Vocês viram que minha mão tá bem cheia de café. Vou aplicando mecha por mecha no cabelo embaraçado mesmo, como eu falei pra vocês, né? Pra não encher minha escova de café. Apliquei mecha por mecha, enluvando bem o cabelo pra agir. Minha mão cheia de café, deixei agir uns 20 minutinhos. Tomei banho, né? Tirei toda a receita. E aí, gente, o meu cabelo tava, assim, com aspecto de cabelo embaraçado, né? Peguei o protetor térmico e fui passando. Eu passei esse da Eusebio, que é bem cheiroso. Eu gosto bastante dele. E apesar de eu ter aplicado a receita com o cabelo embaraçado, meu cabelo ficou bem lisinho. E isso eu fiquei, assim, um pouco surpresa, sabe? Principalmente porque enquanto a gente vai aplicando o café, os grãos de café, assim, no cabelo, parece que vai embaraçar ainda mais o cabelo. Mas não, o cabelo ficou bem lisinho. Então agora, depois de ter penteado, eu vou secar ele. E pronto, sequei. Um passo de mágicas. Eu vou passar agora um óleo reparador de pontas, esse da Nieli Gold. Eu esquento bem ele na mão e vou passando nas pontinhas. E aí, aos poucos, conforme a mão vai ficando mais sem o óleo, é que eu vou levando pra raiz, tá? Pra raiz não ficar oleosa. Então eu passo só o restinho na raiz. De resultado, vocês podem ver aí o meu cabelo. Ficou bom, ficou o cabelo bonito. Vocês podem ver que ele tá brilhoso, tá bem levinho, tá bonito assim, sabe? Mas eu esperava um pouco mais, sabe? Eu acho que uma máscara Scala, um Iamasterol, me dá o mesmo resultado, sabe? Que é essa mistura. O cabelo ficou hidratado, ficou bonito, mas eu não achei tudo isso. Bom, voltei. Bem diferente do início do vídeo, né? Nem parece a mesma pessoa. E vou falar pra vocês tudo que eu achei da receita, tá? Se funcionou, se não funcionou. Então, se você quiser saber, já fica aí. Primeiro, que é uma receita que vai café. Então, se você tem o cabelo claro, se você é loiro, eu não indico, porque a gente sabe que o café amarela um pouco, né? Então, faz um teste de mexe antes, uma mexe assim atrás. Vê como vai ficar e aí depois você faz o cabelo todo. Sobrou muita receita aqui, ó, perto do que eu fiz. Sobrou mais umas duas colheres, mais ou menos. Então, quando você for fazer, tenta não fazer muito igual eu fiz, pra não acabar sobrando e acabar despertando produto. Segunda coisa é que café tem um cheiro muito forte. Então, durante a aplicação, você vai sentir aquele cheiro. Me deu até um pouco de dor de cabeça. Eu sou assim, dependendo do café, me dá um pouco de dor de cabeça. Então, já fica aí, se você não gosta do cheiro de café, se você também sente dor de cabeça, como eu, não é a melhor receita pra você fazer. Aproveitando que a gente tá falando de cheiro de café, eu sei que muita gente vai se perguntar e o cabelo, né? Vai ficar com cheiro, não vai? Eu tentei usar os produtos mais cheirosos, assim, que eu tinha aqui. Então, esse shampoo, esse condicionador e o protetor térmico também, que é bem cheiroso. Mas não funcionou. Eu achei que se eu usasse os produtos cheirosos, o cheiro ia sair, sabe? Então, como não funcionou, meu cabelo ainda tá com cheiro de café. Não tá um cheiro muito forte, os produtos ajudaram a dar uma amenizada, sabe? No cheiro, mas ainda dá pra sentir. Se eu pegar o cabelo que cheirar, dá pra sentir que eu passei café no cabelo. Um ponto que eu achei super negativo na receita é que faz muita sujeira. Os grãozinhos de café, sabe? Cai tudo no chão. Enquanto eu tava aplicando, depois que eu terminei de aplicar, que eu fui ver o chão aqui, tava tudo cheio de café. A minha mão também, vocês viram que ficou bem cheia de café. Então, assim, dá muito trabalho. Depois, tem que ter paciência pra limpar. De resultado, gente. O resultado do cabelo, assim. Eu gostei. Tá bem macio, tá brilhoso, tá bonito. Mas o que que acontece? Eu acho que uma máscara da Scala, ou uma máscara da Eusebio, ou Iamasterol, ia dar o mesmo resultado e eu não ia fazer toda a bagunça que eu fiz com o café, sabe? Então, eu não faria essa receita de novo. Por isso, porque faz muita bagunça. O cabelo não ficou com cheiro de café e eu sinto que uma outra máscara daria o mesmo resultado, sem dar esse tanto de trabalho, sabe? E, por último, em que etapa do cronograma capilar que essa receita entraria? Visto pelos ingredientes, né? O açúcar, o álcool e o café, eu acho que ela seria uma receita de hidratação barra nutrição. Mas o meu cabelo, eu tô sentindo ele, assim, um pouco mais encorpado, um pouco mais rígido, sabe? Bem aquele cabelo de quando você faz nutrição, nutrição não, reconstrução, que o cabelo fica mais rígido, mais pesado, eu tô sentindo ele assim. Então, já fica aí o aviso pra vocês que o meu cabelo ficou um pouco mais pesado, pode ser que o seu fique também, não sei, né? Pra mim, isso não é um ponto tão negativo, não é algo que seja desconfortável pra mim, tá? Normal. Então, assim, eu acho que vai depender muito de cabelo pra cabelo o resultado aí do cronograma, mas no meu eu colocaria como hidratação barra nutrição. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, comenta aqui uma receita caseira pra mim testar, eu adoro testar receita caseira, pena que com essa eu não tive uma experiência muito boa, mas se você tiver alguma pra me recomendar, comenta aqui, tá bom? Então é isso, um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.